Dois vezes que eu ia lá, né? A gente caiu 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 lá, né? Nem uma barra, não tem nada. A barra eu achei legal, porque a gente caiu com a melão. Não sei se você vai ver se você vai colocar para o advogado de... Ah, deixa eu aí ver o que eu... Pra poder ser um advogado caiu lá. E o cara saiu no filme, né? Se eu... Pra querer deslocar o meu lado. O cara que pega por muita distância e vai devagarinho com a bola, ele vai errar. Eu sou muito contra o colega, o pular é questão. Ele tem que pular, depois que o cara chula. Se eu bater bem, eu não vou bater bem. Ó o budinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. C worry. Obrigado.